Olha só, gente, quem eu estou encontrando aqui é o Sr. Raul Rodrigues e ele vem fazer atividade aqui na Praça Dom Luiz Maralhinha todo dia agora, praticamente todo dia Qual a importância de um espaço como esse aqui na cidade de Caxias, né? Olha, saúde, não tem outra Quem faz a caminhada aqui, os exercícios que tem aqui, tem saúde Sempre tem saúde, não tem pra onde O primeiro é saúde O segundo é comunicação, muita pessoa aqui As pessoas se comunicam, né? Se comunicam Conversam Conversam, sentam ali e conversam É beleza E o Sr. estava me dizendo que até de vez em quando sai perguntando o que as pessoas estão achando também Eu faço uma entrevista aqui perto do que você acha que eu moro aqui perto Aí eu quero saber de onde a pessoa vem, né? Eu já enfeitei aqui do trabalho de pessoas de muito distância, de Brasília É mesmo? De Goiás, de Goiânia, de São Paulo, até a reunião de São Paulo aqui, São Luís, Maranhão Teresina ainda não vi nenhuma, cara Teresina não, mas de fora, meu amigo, de Pernambuco As pessoas estão vindo visitar, né? É, quando vem pra cidade, alguma coisa Conhece pra conhecer Tem que passar aqui na rodada aqui, geralmente fica a privada pra passar do jeito pra cá Aí vem as pessoas caminhando, né? É verdade Esse rapaz aqui é beleza Fica aqui o que deu Um ambiente bom Aí vem e frequenta O Sr. acha que deu uma vida pra esse lugar, realmente? Ah, eu vou pra uma vida mesmo Olha, daqui a uns 5 anos, isso aqui tá feio de comércio bom É verdade Cheio de comércio, ó, já tem aquela caixa ali, já tem a faixa aqui Outros já estão botando tudo ali Quer dizer, daqui a pouco tá um dia, isso aqui começa a estar subindo Ou seja, trouxe progresso também pra área, né? Progresso tá doido Tem caixa colômbica, tem pedro grão, tem tudo aqui Viu? Muito bem A pessoa vem, faz uma compra É importante a revitalização dessas praças também? Você vê o seguinte, que essas cooperativas de transporte aí do passageiro pra Teresina Eu já fui 10 anos, até o presidente tá contando Então acontece o seguinte, ó Esse pessoal que vem pra caixa passa aqui, né? É verdade Aí o que passa eles... Já vê O visitante que vem, o pessoal que vem em Teresina, o pessoal que passa sempre aqui Aí vem esse negócio aqui, ele vem posto Já pensou se é lá de cima posto por aqui? É verdade É mais bonito ainda, mas essa aqui tá muito louca Melhoria, precisamos de uma melhoria mais ainda, tu viu? É verdade Mas tá bom por enquanto Muito bem, então obrigado, viu? De nada Obrigado, senhor Boa noite